Eu era normal, eu trabalhava, fazia tudo na vida, não tinha nada, pegava peso. Aí de 7, 8 anos pra cá foi com a Chagas e manifestou em mim. A doença de Chagas é uma doença infecciosa que é transmitida pela picada de um inseto, um triatomínio, que é chamado de barbeiro. Após 12 a 3 décadas, 30 a 40% dos pacientes infectados desenvolvem a doença. Aí começou a enchar a pé, começou a dar falta de ar, me deu dois infartos. E foi um sintoma ruim mesmo, tinha vontade de morrer. Quando a doença de Chagas envolve o coração, ela desenvolve o que a gente chama de uma cardiomiopatia, que é a doença do músculo cardíaco, que o coração perde função, ele fica dilatado e perde a força de contração. E o paciente, em decorrência disso, tem uns sintomas muito graves e bastante sofrimento ao longo da sua vida. Começou a atacar de pouquinho as vistas, já não estava dando conta de dirigir mais. Depois atacou a tireoide, atacou o fígado, atacou o rim, começou a enchar as pernas. Foi bem difícil, porque perdeu 13 quilos dentro de um mês, 12 a 13 quilos. Aí eu fui no médico, a Ias fez o cardiograma lá, que constou que eu não tinha chance mais não, já estava. Aí a única chance que tinha era fazer o transplante. Aí eu falei, eu topo, porque a situação que eu já estou, tem que fazer. É uma parcela muito pequena dos que efetivamente conseguem ser transplantados. Então a gente fica pensando que não volta vivo não, eu pensava. A doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada e que atinge uma alta prevalência na América Latina. Ainda se estima um número aproximado de 50 mil novos casos ao ano e um número aproximado de 12 mil mortes ao ano causadas diretamente pela doença de Chagas. Eu perdi a esperança, queria ir embora para morrer lá junto com as minhas meninas lá em Itumbiara. Deve ser que não é aquilo, mas eu aguentei.